A natureza e os cenários naturais são o colher número 1 do meu trabalho e o que atrai a maior parte dos clientes que eu tenho atualmente. Eu sempre fotografei um pouco, até fotografava pessoas, mas comecei a dar os primeiros passos a evoluir um bocadinho mais na parte técnica com fotografia de paisagem. Para quem não te conhece, não és só fotógrafo? Não, não, não. Eu trabalho em gestão de recursos humanos aqui na Secretaria de Educação. Há quem diria, não é? E além disso acumulas com fotografia, fotografia de eventos, fotografia social. Sim, são duas áreas completamente distintas e é por isso que consigo mantê-las. Mas existe um esforço complementar? Exige, exige dormir um bocadinho menos horas, exige ter alguma rede de apoio à parte familiar. Mas é uma coisa inseguível, porque os dois trabalhos não se chocam em termos de horário. Isso é uma grande vantagem para mim. A primeira máquina que eu tive era uma máquina de roubo. A minha mãe arranjou em segunda mão, eu tinha pai os meus 12 anos. Eu lembro de ter passado o verão todo a fotografar o meu avô nas Vindimas e os meus primos. E a minha mãe, a minha avó, até a variar a máquina. Até a espatifar a máquina completamente. Só muitos anos mais tarde é que comecei a investir novamente em fotografia. E foi aí que apareceu a fotografia de paisagem. E mais tarde a fotografia de... Pois é, é uma migração complicada. Passar da fotografia de paisagem, que não há pessoas, para incluir pessoas na paisagem. Porque basicamente é um bocadinho isso que hoje em dia és reconhecido, não é? A parte da fotografia dos casais em contexto de paisagem. Apareceu com um casal que viram fotos de paisagem minhas e perguntaram, Olha, a gente vai aí e tu teres umas fotos nesses contextos. Mas eu vinha de uma fotografia com aquele estilo um bocado mais documentado. E a única coisa que lhes entreguei foram fotos de retrato. Um bocadinho mais close-ups. E o noivo adorou as fotos. A noiva não. A noiva detestou as fotos. E ela expliquei o porquê. Porque ela tinha vindo à Madeira e queria fotos com enquadramento de paisagem. Que os amigos e os familiares percebessem que ela tinha vindo cá à Madeira. E foi aí, já no trabalho seguinte, que eu decidi incorporar a questão da paisagem, da fotografia de paisagem que fazia e tentar enquadrá-la com os casais. Quando começaste, o que é que te levou a ir para a fotografia? E aquilo que te inspirou inicialmente, Aquilo que te levou realmente a gostar de fotografia e fazer o que faz hoje em dia? O que me levou a fotografar? Não sei se isto é uma coisa que não há alguns fotógrafos, mas eu tenho um lado muito introvertido. Eu gosto de socializar, mas também gosto de estar no meu canto, na minha zona, no meu espaço. E o estar atrás da lente permitia-me isso. Consegui ver as cenas sem estar presente nas cenas. E foi aí que tudo começou. E quando comecei a revelar as primeiras fotos, comecei a ver que consegui a captar aqueles momentos, aquelas emoções, um pouco da personalidade das pessoas. E foi isso que me deu o bichinho para fotografar. A personagem na minha vida que mais me inspirou para ser como sou hoje em dia foi o meu avô. A personalidade, a sua maneira de estar, a sua calma. É grande parte daquilo que eu sou. E as poucas memórias que eu tenho dele, é desse verão a fotografá-lo durante as vendemas. Mas, lá está, eu acho, se calhar vais concordar comigo, a fotografia é um bocadinho isso. É o poder de trazer memórias, a partir de um frame, nós transportarmos-nos para outra época. E foi por isso que, quando fiz, quando voltei, quando comecei na área dos casamentos, cativou-me tanto essa possibilidade de transmitir essas memórias, de fazer as pessoas reviver aqueles momentos em que foram felizes. Se tivesses hoje em dia que descrever numa palavra aquilo que te traz para a fotografia, se calhar seria essa, memórias. Memórias, emoções, o conseguir proporcionar às pessoas reviverem essas emoções. Recentemente ouvi uma frase que nos descreve de uma forma muito sui generis, que é, um artista é uma pessoa feliz, porque nunca morre. O seu trabalho irá sempre perpetuá-lo ao longo dos tempos. Nós deixamos sempre um pouco de nós em todas as fotos que tiramos. O enquadramento que fazes, a luz que usas, o teu posicionamento, tem tudo a ver com a tua personalidade também. Tu deixas um pouco de ti em todas as fotos. A nossa marca vai ficar sempre nos casais que fotografamos nas impressões, nos álbuns que entregamos, nas fotos que são impressas. Isso é uma coisa que aprendi e hoje em dia, a partir do momento em que vi o primeiro casal a ver o álbum com as suas fotos, aí percebi que tinha que ser e que era uma aposta que tinha que fazer no passado as fotos virtuais para uma coisa mais física. Nós clicamos num botão, umas pessoas dizem muitas vezes, que é muito fácil, só clicamos num botão, só que ao clicarmos num botão estamos a congelar pedaços do tempo para mais tarde serem recordados. É quase como se fosse uma cápsula. Já usei essa expressão também algumas vezes. Nós criamos cápsulas do tempo. Um álbum acaba por ser uma cápsula do tempo. Eles começam a folhear o álbum, começam a reviver aqueles momentos que eles tiveram há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Como é que te fazes para as pessoas serem perfeitamente naturais, num enquadramento natural, mas em que elas estão basicamente a ser forçadas, entre aspas, a ser dirigidas, a ser uma composição que tem que ser o mais natural possível, mas ao mesmo tempo não é? O tânsculo estão à vontade para brincar e para serem eles próprios. e isso passa a mente para a tua interação com o casal. Tu tens de saber ler o casal, tens de perceber a sua personalidade, tens de fazer com que ele se sinta praticamente em casa, naquele contexto. E tens de escolher o momento certo para tirar as fotos. E tu sabes, tu tens um tipo de fotografia documental em que apanhas o inusitado e tu sabes perfeitamente que isso só se consegue quando as pessoas têm perfeitamente a vontade contigo. É isso que eu tenho de profissionar nos trabalhos que faço sobretudo nesse enquadramento mais paisagístico, nesse trabalho durante as sessões fotográficas. É para usar a vontade para brincar e tentar captar aquele momento. Mesmo que haja uma posse, mesmo que haja alguma direção, apanhar sempre um momento mais natural naquela sequência. Perceber a essência do casal. Estou em permanente contacto com os casais desde o primeiro momento em que eles me contactam. E isso permite-me perceber que tipo de brincadeiras vamos fazer, que tipo de relacionamento vamos ter no dia da sábado. Isso ajuda imenso. Porque a partir do momento em que tu consegues ter uma energia do mesmo nível que o casal tem, isso permite-me uma interação muito mais fluida. e o que queremos neste tipo de fotografia é fluidez, é naturalidade. Foste pai há alguns anos. Isso mudou um bocadinho a tua forma de pensar fotografico? Mudou completamente e acho que acho que fez-me evoluir também. Mesmo a nível técnico e na forma como conduz os casais sem dúvida que teve um impacto muito grande. Eu com a minha filha aprendi ou reaprendi a brinquear. E isso é uma coisa que eu valorizo muito quando trabalho com casais sobretudo em contexto de sessão fotográfica que é o fazer com que tudo pareça uma brincadeira. Que eles consigam voltar a ser crianças. E não achas que o facto de teres uma criança à tua volta te fez novamente repensar ângulos de visão? Ou ver a vida por outro prisma ou outro ângulo sem dúvida nenhuma. Aliás, uma das coisas que eu passei a incorporar nas minhas nos meus trabalhos são os casais em movimento. Eu acho inclusive que o Nascimento de Inês foi a peça que faltava na parte mais criativa do processo fotográfico. Fez-me procurar outros ângulos ou fotografá-la em casa. Fez-me tentar coisas novas. Coisas tão simples como apanhar Inês a correr. mas trouxe outros problemas que é, como tu falaste, a falta de disponibilidade para estar com elas, com a minha mulher, com a minha filha. E como elas isso é uma coisa que custa muito. o que eu tento fazer para tentar comatar essa falta de presença é todos os momentos que posso estar com elas têm que ser o melhor que há. É tornar as coisas o mais intensas possível, o mais positiva, dar mais de mim que puder naqueles poucos momentos que estou com elas. Eu tento ter momentos de brincadeira com a Inês. Isso não pode faltar. Tento estar presente na maior parte das coisas que estão relacionadas com a educação de uma criança. Como é óbvio, a Dóris Garante o a 80% do tempo. O meu papel, sobretudo na fase do meu trabalho que é durante o verão, é que aqueles 20% que eu passo com ela sejam mesmo fantásticos. A partir do nascimento da Inês eu consegui ver a beleza das emoções. E isso fez, sem dúvida nenhuma, de mim o meu fórum. Sous-titrage A CIDADE NO BRASIL